Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o que eu preparei pra vocês, gente. Olha que dica super bacana, econômica rápida e um sucesso, tá? Olha que lindo, que lindo, que lindo essa brincadeira com as cores, tá? E é o que eu quero trazer hoje. Vamos lá aprender, gente, mas antes, tá? Ativa o sininho, deixa o seu joinha pra ajudar o canal. Então, vamos lá? Mas agora nós vamos ao passo a passo, tá? Dessa modelinho de tiara do arquinho, super econômico e lindo, tá? Que é um sucesso em vendas. Pra fazer esse arquinho, que é super rápido, você vai precisar de quatro lacinhos, tá? Mas pra fazer os quatro lacinhos, eu uso cinco pedacinhos da fita. Porque nessa temática aqui, eu tô usando dois, porém é opcional. Se você for usar todos lisos, serão somente quatro pedaços, tá? E quatro pedacinhos pra fazer esse meio aqui bagunçadinho, torcidinho, que eu achei que deu um charme. Aqui, você vai usar quatro pedaços de cinco centímetros da fita número nove, tá? E pra fazer os laços, gravatinha, fita número nove, serão dezenove centímetros e meio. Então, serão cinco pedaços ou quatro. O arquinho, da sua preferência, eu gosto de trabalhar, tá? Com esses flexíveis de dentinho, porque ajuda a segurar. Vamos fazer quatro laços gravatinhas, tá? Então, ó, dobrei no meio. Aqui, eu tô trabalhando com a fita dupla, tá? Olha lá. Com as pontas seladas, eu vou trazer aqui, ó. E vou trazer aqui, ali, ó. Ultrapassando, ó lá, um pouquinho. Mostrar pra vocês verem bem, tá? Feito isso, eu vou colocar aqui. E vou fazer nos restantes. Gente, só uma observação, tá? Essa fita aqui é aquela, tá? De lurex, da Sinimbu. Porém, eu quero usar o lado avesso. Ó, aqui. Me veio essa ideia agora, na hora do vídeo. Até porque ela é bonita também, tá vendo, ó? Olha aqui, pra combinar mais com o detalhe. Agora, vamos pra linha avesso. Então, ó. Eu vou pegar aqui na ponta. Na parte totalmente lisa. Isso aqui é dica pra iniciante, tá? Ó. O alinhavo, gente, é a alma do laço. Então, você vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha lá, ó. Vou fechar. Vou puxar, tá vendo, ó? E vou voltar. Prontinho. Vou fazer o mesmo nos outros três laços. Prontinho, ó. Os quatro. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou ensinar vocês como que eu faço esse torcidinho aqui, tá? Geralmente, eu uso a parte de baixo, tá? Tá vendo? Eu tô fazendo aqui, mas eu vou usar a parte de baixo. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu dou uma dobra. E dou duas dobras. Duas pregazinhas, tá? Olha lá. Ó. Uma. Duas. Ele fica bem tortinho assim mesmo. Aí, aqui, ó. Eu vou selar. Olha lá. Colando. Toda a fita. Viu? Agora, eu vou virar ele, ó. Vou pegar essa parte aqui de baixo. E vou fazer o mesmo ali, ó. Que eu fiz na parte de cima ali. Aí, vai ficar assim. Então, ó. Ó. Com muito cuidado. Prontinho. Viu? Ó. Ficou lindo. Só que essa parte, você escolhe qual das duas partes você quer usar. Vou usar essa daqui. Então, vamos lá. Eu coloquei ele aqui, os lacinhos, na posição que eu vou colocar no arco. Então, agora, eu vou brincar com a posição que ele vai entrar no arco. Vai ser a posição que eu vou estar colocando as fitas pra brincar, tá? Então, ó. Aqui, no dourado, eu vou colocar o rosa. Por quê? Porque logo embaixo, eu vou estar colocando o azul no rosa, né? Não. Eu tenho rosa. Vou falar o azul. Peguei o azul. Ó. Vou colar. E vou fazer isso aqui, ó. Ali. Vamos lá. Aqui, ó. Vou trazer aqui. E vou colar novamente, tá? Prontinho. Vou dar uma reforçada aqui. Ok. Ali, ó. Esse aqui, eu já finalizei. Tá vendo? Agora, eu vou pegar o rosa e vou fazer o mesmo, ó. Cola quente. Agora, eu coloco o azul. Deixa eu ver. Esse aqui pra cima. Então, ó. Virando. Eu não coloco cola aqui em cima, não, tá, gente? Que eu gosto dele bem soltinho, naturalmente, tá? Se colocar cola, ele vai ficar grudado. Aí, perde aquele efeito do soltinho. Então, ó. Cola novamente. Aí, eu dou mais uma reforçada aqui. E vou deixar aqui, ó. Secando também. Aí, aqui, eu tenho que colocar o rosa. Ó. Parte de cima. Sempre conferindo aquele que você quer que fique virado. Pra cima. Vou colocar agora o azul. Olha lá. Eu quero que parte essa daqui pra cima. Então, ó. Cola quente. Pontinha. Vamos rodar aqui, ó. Segurando, tá? Agora, colocar cola quente aqui atrás. E apertar pra secar. Olha lá. Esse aqui tá com duas fitas. Minha amor, ficou cheia de fiapo de cola. Esse aqui tá com duas fitas. Então, você vai puxar bem pra poder segurar. Agora, deixa eu dar mais uma selada aqui, ó. Que é mais seguro. Pronto. Olha lá. Agora, vamos dar aquela arrumada nos lacinhos. Então, ó. Segurando, tá? Aqui no meio. Nós vamos dar aquela arrumada aqui, ó. Tá? Pra ir arrumando todos eles. Esse aqui, então, que a fita é a de lurex. Ele é mais fininho. As outras é da Sandin, né? Então, ó. Prontinho. Com os laços prontinhos, tá? Nós vamos colocar ele no arco. Deixa eu primeiro colocar a etiqueta aqui. Posicionar. Pra quem ainda não fez etiqueta, gente. Que queira fazer. Eu sempre deixo no vídeo, tá? Os contatos. Tá aqui na descrição. Então, eu vou começar colando aqui pelo meio, tá? Na altura de, ó. Dezoito centímetros, tá? Então, aqui, entre o dezoito mesmo, ó. Eu vou colocar a primeira. É aproximadamente aqui, ó. Aí, vou fazer o quê? Colocar o laço. Ali. Segurando, tá? Depois, se vocês quiserem colocar laqueio, se vocês quiserem colocar spray de cabelo aqui, também pode. Agora, a distância vai ser muito pouca. Eu já vou pegar aqui, ó. Pra colocar o segundo ali, ó. Bem pouca mesmo a distância. Olha lá. Aí, eu coloco assim por cima. E vou ir arrumando. Bora lá. Ó. Vou segurar aqui. E já vou colocar a cola quente aqui. Mantendo a mesma distância. Aí, eu coloco o azul. Ó. Vou segurar um pouco pra poder a cola secar. Se você quiser e você achar melhor, você vira e coloca um acabamento em cada lacinho de uma tirinha de feltro. Mas, eu não gosto, não, gente. Eu trabalho com uma pistola de 60. E aquela cola quente, a dele é muito boa. Ela não deixa soltar. Eu já dei a dica dela aqui no canal pra vocês, que é aquela importada. E tá aqui, ó. Mais uma dica. Olha que lindo. Inverti. Adorei essa fita do lado avesso. Vou começar a fazer bem laço com ela do lado avesso. Gente, ali. Ficou show, tá? Amei mais um modelinho aqui, ó. Pra coleção. Tá vindo agora. Vocês precisam ver os laços que eu tô fazendo com essa fita aqui. Não perca. Tá aqui mais uma dica pra vocês. E não podia encerrar o vídeo sem deixar uma mensagem, né? E a mensagem que eu quero deixar hoje pra vocês é sonhar, acreditar, ir atrás. Mas, eu creio que nós estamos vivendo um momento bem difícil, né? Mas não é o primeiro. E acredito que não seja o último. Até porque a vida é isso, gente. Quem disse que seria fácil, né? Mas o importante é você saber passar. É você ter olhos de águia. É você não parar de olhar lá na frente. Não abandonar os seus sonhos. Esses dias, eu tava com os meus sonhos adormecidos. Eu voltei e comecei a pensar. Falei, ô, cadê o meu site? Cadê minha casa própria? Não! Eu não quero. Não vai. Não vai tirar os meus sonhos. Eu voltei pra oração. Eu comecei a buscar de novo a Deus. Eu voltei a me refigurar. Acreditar e atrás tô lutando e vou vencer. Eu creio que em nome de Jesus os meus sonhos serão realizados. Assim, creio que os seus também. Tome posição. Espera no Senhor. Sonhe. Acredite. Pra Deus realizar. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Tchau, tchau.